Bom, eu queria expressar a minha especial satisfação pela oportunidade de participar deste exercício, desse novo diálogos sobre política externa. Acho que esta é uma iniciativa, não digo pioneira, mas inovativa, porque há muitos anos não ocorria um debate tão amplo, tão aberto, tão ecumênico, digamos, como esse no Itamaraty. Eu fui embaixador em países desenvolvidos, na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos, e em países que, embora sendo em desenvolvimento, são hoje imensas potências, como, por exemplo, a China. Eu fui também um militante, por assim dizer, de toda a longa trajetória do chamado diálogo Norte-Sul. E o testemunho que eu trouxe aqui é o de que, de um jeito ou de outro, está superada a etapa da divisão do mundo entre Norte e Sul. Não podemos mais pensar nessas categorias divisivas, e sim aproveitar, da melhor maneira possível, todas as possibilidades de atuação e de parceria. De um lado e de outro, sem discriminações, sem preferências, sem valorizar excessivamente um lado em detrimento do outro.